Abertura Em Gravataí, na região metropolitana, metalúrgicos estão reunidos em frente à AGM. Protesto é por causa das negociações salariais com a empresa. Quem está acompanhando a manifestação é a repórter Natália Frué, que nos traz as informações agora aqui no Bom Dia Rio Grande. Bom dia para você, Natália. Oi, Léo. Bom dia para todo mundo. Pois é, a manifestação por aqui, a mobilização desses trabalhadores da montadora começou logo depois das 5 horas da manhã. Lideranças sindicais já estavam aqui bloqueando o portão de entrada da General Motors em Gravataí, na região metropolitana. A gente pode observar que os trabalhadores que começariam a trabalhar agora às 5h30 da manhã, a maioria deles acabou ficando do lado de fora. Agora tem também um caminhão de som por aqui e uma liderança sindical fala a respeito das reivindicações dos trabalhadores. Eles pedem, eles são contra, na verdade, a redução do valor pago pelo plano de participação dos resultados, o PPR deles, em 2015. A empresa alega que, devido à crise econômica que passa o país, ela precisa reduzir essa bonificação. Os trabalhadores não querem, os servidores reclamam que, na verdade, a GM aqui em Gravataí é responsável por 60% da produção de veículos em todo o país. E que essa crise que atinge montadoras de outros estados, por aqui, segundo as lideranças sindicais, ela não é verdadeira esse argumento de que a crise está atrapalhando nos resultados econômicos da empresa. Eles pedem que, neste ano, os trabalhadores recebam uma bonificação de R$ 11.700. Isso, os trabalhadores da GM. Fora os trabalhadores das sistemistas, que fazem parte aqui do complexo industrial da General Motors, nesse caso, eles pedem que o valor pago pelo PPR seja de R$ 5.850. Também aqui, as lideranças sindicais falaram a respeito do projeto que autoriza a terceirização da contratação de trabalhadores. Eles se manifestaram também contra essa terceirização, mas hoje aqui a reclamação deles é principalmente a respeito do plano de bonificação dos resultados, o PPR. Eles reclamam que não vão aceitar a redução desse valor. Em 2014, segundo as lideranças sindicais, receberam pouco mais de R$ 8 mil por esse PPR. E agora, o argumento deles é que a empresa quer pagar menos do que esse valor. Os trabalhadores não aceitam. Voltamos. Obrigado, Natália Freire, falando ao vivo da AGM em Gravataí.